Eita! Alô, meu parceiro com o Anivaldo! Lembrei de você agora! Nosso tempo! Raizero, CD Show! Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia A onda, o mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Oi, oi! O negócio é assim, hein? Não tá aguentando a pressão Vamos lá! Segura aí, seu irmão Ainda bem que o negócio aqui é baixo Seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Eu sonhei com isso Meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Você não, sua mãe Eu e você